Meu casamento acabou sem adulterio, ou seja, fui repudiado. Posso me casar de novo sem comprometer minha comunhão ou tenho que ficar só? Primeira coisa, casamento é muito mais do que um papel, do que um pedaço de papel. Não existe casamento sem um pedaço de papel, mas não é apenas um pedaço de papel, entendeu? Não é porque você tem um pedaço de papel que você tem um casamento. Sim, mas ele quer dizer que você pode casar com um pedaço de papel. Só que você não tem um casamento sem um pedaço de papel. Calma, 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 calma. Deixa eu passar por raciocínio. Tá bom, tá usando pomada, gente. É que a cabeça é grande, então é muita coisa. Tá usando pomada. Deixa cabeçudo, sou mais cabeçudo que ela, que era isso? Comprei pomadinha pra ele passar no cabelo pra ficar arrumadinho. Hoje minha esposa tava deitada dormindo, eu fiquei olhando ela. Como ela é linda. Dormindo assim, ó, com o olho fechado, um aberto, a boca aberta. O cabelo tudo desgrenhado, que ela passou muito. O cabelo vem pra frente. Falecia um anjo. É... A hora que acorda... Mas vamos lá, vamos pro casamento. Então, casamento é muito mais que isso. Casamento é se tornar um, pessoal. Casamento é fazer concessão. Casamento é estar de mãos dadas. Casamento é andar pelo mesmo caminho. Perceberam como o julgo desigual não funciona? Então, casamento tem isso. Eu vou fazer um vídeo sobre casamento e julgo... O julgo desigual entre dois cristãos. Já pensou? Existe isso, pastor? Existe. Então, pessoal, a gente tem que pensar o que é casamento primeiro. Antes de você pensar se realmente você se divorciou. Se realmente... Porque aquela apaixonite de começo de casamento, onde vocês vivem se beijando e abraçando, e indo pra cama toda hora, isso não é casamento. Casamento é vocês se tornarem um. É uma visão de companheirismo. Vou citar alguns exemplos. Segue lá o Guilherme, da editora Fiel, que eu sigo ele, e vê as postagens dele, da esposa dele, por exemplo. Ele é um exemplo de casamento pra mim. Eu não vou falar de mim e da Vanessa, mas eu tenho muitos amigos que são exemplos de casamento. Por quê? Porque existiu concessão dos dois lados, e eles se tornaram... Eles têm uma vida em conjunto. Eles batalham em conjunto. Eles vivem em conjunto. E aí não tem... Ali não vai ter espaço pra traição, não vai ter espaço pra competição, não vai ter espaço pra coisas egoístas. Então, se não for isso, isso não é casamento. Já começa por aí. Então, aí a gente cai naquilo que eu disse no começo. Que é o quê? Pra você ser casado, você precisa ter o pedaço de papel. Por quê? Porque a lei brasileira exige. Mas, se você... Mas não é só o papel que te faz casado. É muito mais que o papel. O papel, você não pode ficar sem ele. Mas não é porque você tem o papel que você automaticamente tá casado. Mas ele pode casar de novo? Bom, primeiro você precisa analisar como foi teu casamento, como foi tua vida. Se foi aquela coisa supérfula ou se foi um casamento de verdade. Casamento de verdade não acaba. Começa por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.